I've been looking for, and I know you're the one for me, so baby Olá, amores! Hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma receita maravilhosa, uma sobremesa muito fácil, bem rapidinha e gastou um pouco Sabe o que é? Estrogonofe de bi, gente, sério, é uma delícia, vocês não tem noção do como que o trem é bom É muito gostoso, muito! Agora, se vocês estão curiosos aí pra saber como que é, antes de vocês assistirem o vídeo, já pense Deixem aquele super like pra mim, se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo aí com todo mundo, tá? Pra ajudar na divulgação e no crescimento, ativem o sininho pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades Quando chegar vídeo novo aqui no YouTube, já que o YouTube não está divulgando nossos canais pros leitores Então, gente, ah, e me sigam também nas redes sociais Agora eu deixo de papo e bora pra receita Para a nossa receita de hoje, que é o estrogonofe de bis, vamos utilizar uma caixinha de creme de leite Um leite condensado E uma caixa de bis Se vocês quiserem fazer mais rápido, ao invés de cozinhar o leite condensado, vocês podem botar 400 gramas de doce de leite Já comprado no mercado pronto Então, é só misturar e pronto Agora deixo de papo e vambora pro passo a passo da receita Vamos começar tirando o papel da embalagem Da nossa lata E agora vamos higienizar a lata, lavando Com uma esponjinha e detergente, vamos lavar a latinha todinha E vamos enxaguar em água corrente Em uma panela de pressão Eu cobri até tampar a latinha em cima Então a água tá cobrindo aqui a latinha Depois que cobrir ela, não é chegando até aqui em cima não A água tá cobrindo aqui a boca da lata Então eu vou tampar a minha panela E vai cozinhar por aproximadamente 30, 40 minutos Vou deixar, depois que começar a ferver, a pegar a fervura Aí vou deixar mais uns minutos Então no total uns 30, 40 minutos Pra cozinhar a nossa lata do leite condensado Pronto, agora tá na pressão E vai ficar aqui cozinhando Quando estiver cozido eu vou desligar o fogo e mostro pra vocês Depois de 40 minutos Na pressão, na panela de pressão O nosso doce de leite ficou assim Ele serve pra fazer recheio de bolo De várias coisas Ou dá pra vocês simplesmente comerem com a colher Agora eu vou fazer a montagem do nosso doce Agora eu vou cortar todos esses bis Todos eles Vou cortar em três partes Eu não vou cortar todas agora pra não ficar um vídeo tão longo Mas ó, só vou fazer isso Três partes e vou reservar ali Daqui a pouco eu volto com todos eles cortados Agora eu vou colocar o doce de leite Gente, que vontade de meter a colher aqui dentro E ser comendo tudo Isso que eu não gostava de doce de leite Agora vamos acrescentar a caixinha inteira de creme de leite Isso aqui é uma receita fácil, gostosa e muito rápida E gastando bem pouquinho também Alguém falar pra vocês Tô indo aí te visitar, gente Fácil que é rápido e muito gostoso Agora eu só vou mexer aqui pra unir tudo Como aqui o doce de leite foi feito caseiro Ele não vai derreter completamente Então vai ficar uns pedacinhos Aqui agora é só acrescentar o bis Quando o doce de leite comprado industrializado Aí ele já derrete Mas aqui não Aqui ele fica com uns pedacinhos Porque aqui ele é feito caseiro Pronto, gente Está pronto Agora vocês podem Tem que limpar a travessa Bonitinho Ou vocês podem colocar numa taça bonita Ou colocar individualmente em tacinhas Eu vou colocar individualmente em tacinhas Esse já volto pra mostrar pra vocês Pronto, gente Agora vamos colocar Olhem isso Que delícia E agora vamos experimentar Se vocês forem fazer Pra muita gente Vocês aumentem a quantidade Do leite condensado Do creme de leite Do bis Então Aqui dá pra Quatro No máximo seis pessoas É porque eu sou olho grande Enchi a taça até a boca Mas vocês podem colocar Com menos quantidade Mais ou menos assim E aí dá até umas seis pessoas Dependendo Agora, gente Desde o papo Vamos experimentar Gente Agora vai pra geladeira Por aproximadamente Trinta minutos E quando tiver geladinho Eu vou voltar E experimentar pra vocês Verem como que Foi minha reação Até daqui a pouco Pronto, gente E aí? Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado Antes de eu mostrar pra vocês A minha reação Que eu já tô aqui Babando, né? De água na boca Antes de vocês Saberem a minha reação Se inscrevam aqui no canal Já vai deixando Um super like aí Pra mim, tá? Divulga aí o vídeo Com todo mundo Manda todo mundo Vim assistir essa sobremesa Rápida e gostosa Agora no inverno, gente Meu Deus Isso é muito engordante Gente Então Se inscrevam Compartilhem Comentem Divulguem Me sigam nas redes sociais Que vai aparecer por aí E Olha isso, gente Olha isso Desculpa Não é fazendo Uma unidade com vocês Não mais, gente Se antes eu já gostava De estrogonofe De sal O doce Então também Vai virar meu xodó Meu queridinho Olha isso Gente Chega, né? Chega que eu tô Assim Babando Hum Hum Gente Hum Maravilhoso Muito bom Gente Só mais uma Pra não matar vocês aí Do coração Tá? Chama cachorro Da Ana Maria Braia Papaiá e Periquito Tudo, gente Que delícia E não ficou enjoativo Pode ter certeza Que não está enjoativo Gente Não vou ficar por aqui Comendo minha sobremesa Tá? Se inscrevam aí Tá bom? Um grande beijo Até os próximos vídeos Tchau Tchau